Olá, bem-vindos a mais um Coisas de Sintra. Hoje estamos aqui na República da Irlanda, em Dublin. E o que é que Dublin tem a ver com Sintra? Estamos no Phoenix Park, que é o maior parque da cidade de Dublin, que tem um monumento dedicado ao general de ascendência irlandesa Arthur Wellesley, mais conhecido como Duke de Wellington. Pois bem, foram as tropas inglesas e o exército anglo-luso, chefiado pelo Duke de Wellington, que em 1808 repeliram a primeira invasão francesa, comandada por Junot, o lugar-tenente de Napoleão. Essa primeira sortida concluiu com o acordo entre os portugueses e os franceses e ingleses, pelo qual os franceses retiravam de vez. Na verdade, não veio a acontecer, porque houve novas invasões entre a segunda e a terceira invasão. Só que foi assinado em Sintra um tratado que permitia que os franceses se retirassem, levando os despósitos da guerra, o que foi mais tarde muito atacado. Seja como for, este homem está ligado a Portugal e está ligado a Sintra através da famosa Convenção de Sintra, Arthur Wellesley, Duke de Wellington. Sintra, Arthur Wellesley, Duke de Wellington.